Bora lá então, começando a nossa sériezinha de Assassin's Creed Odyssey, que é um dos Assassin's Creed que eu ainda não joguei tá, eu devo trazer o Assassin's Creed Odyssey e o Origins aqui no canal, porque estamos há alguns dias aí do lançamento do Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que eu vou, mano, vou pagar mais de 200 contos, é um jogo que eu quero muito jogar. Eu adoro temática viking, então eu quero ver se eu consigo zerar esses dois antes do lançamento do Valhalla, beleza? Eu não joguei ainda, então eu não conheço muito sobre a história do jogo, não dá pra mexer no controle, ah, pra mexer no controle é assim, não, peraí, então aqui eu vou mexer no mouse e teclado. Tá, deixa eu ver onde é que é, opções, tá tudo ok aqui? Aumenta aqui Tá, deixa eu ver O que mais, capo de visão, por enquanto tudo certo Não tem limite de FPS Aplicar Questão gráfica Muito alto, muito alto, muito alto Alguma coisa que eu tenho que mexer aqui Não Som, a gente só vai dar uma baixada na música Não precisa ter uma música muito alta, né? Então, bora lá Novo jogo Como assim, substitui se eu nunca joguei, velho? Ah, eu tinha testado pra ver se Pra ver se tava rodando nizinho, tava tudo ok no jogo, tá? Bora lá então, gente Mais um game sendo iniciado aí no canal Eu sei que esse jogo tem... Ah, Rei Leônidas de Esparta Já lembrei do Ludus agora aqui já, né mano? Vou traduzir do legendas e dublagem, tá? Esse aqui ou é o Josmar? Caraca, mano Dá pra pegar umas imagens da hora aqui pra usar no Ludus, hein? Caraca, Leônidas, mano Eu vou controlar o Leônidas aqui agora, sério A história não é com ele, mas eu vou controlar ele Eu lembro do grito deles Não, não ativo não, Josmar Deixa, deixa o índice desativado aí, piratão mesmo Caralho, velho Olha os persas Pelos do Cherches Bora, vou controlar? Ah, me disse que eu vou jogar pelo menos um pouquinho com o Leônidas Caraca, eu vou controlar o Leônidas, mano Ah, vou não Ou vou Ué, eu não cliquei em nada, moço Ah, pode ter sido o fio do controle aqui Ah, do bagulho de 300 Valeu lá, hein, não Obrigado, Julio, aí pelos trevos Caralho, já tá com a boca cortada Caraca, eu vou controlar ele, mano Caraca, bate no LB, mano RB Nossa, mas é muito estranho bater nesse botão aqui Para aí Ah, entendeu Tem uma paradinha aqui Ui, jibrei Ai, tomei Tomei nada, acho que eu defendi Toma Ai, tomei Tomei nada, defendi de novo Nossa, enfiei o bagulho no saco do cara, mano Maluco, isso aí é crueldade demais, mano Não desejo nem para o meu pior inimigo Opa, toma Opa Tá muito ruim Ah, já vou mudar Já vou mudar aqui o O bagulho de golpe aqui Já não gostei, mano Modo desconfortável, cara Nossa Vocês viram onde eu cravei O bagulho nesse cara aqui No furico dele Oh, parece que eu tenho que vir para cá, eu acho Quem já viu o filme 300? É bem assim, velho Da hora O Leoni Ô, Leoni Você tem que parar de arrumar essas tretas Esse meme é maravilhoso, mano Opa Ah, é? Tu quer pegar minha cabeça, é? Xerxes enviou suas ovelhas ao avate Venha, persa Quer dar uma pegada na cabeça, é, mano? Venha pegar Sua linhagem acaba hoje, espadrão Ah, vem então Vão me libertar com seu sangue E corpos vão comer seus olhos Nossa, que medo que eu tô E vai fracassar Xerxes é o rei dos reis Todos se curvarão a ele Quando eu matar você Venha, tolo Acabou aqui Não tá fazendo o bagulho, não? Hora de morrer Como é que é o bagulho aquele? Aí Meu filho é mais guerreiro que você Uuuuh Uuuuh Zuou, hein, zu Falou da mãe Eu não deixava Falou da mãe Falou da mãe Eu não deixava, hein Meu filho é mais forte que você Nossa Ih, até é fraquinho, velho Até é fraquinho Ai, caralho Falou da mãe Eu não aceitava, hein, mano Ah, cara Por que não defendeu? Por que ele não tá esquivando, mano? Ah, peraí Ah Deixa eu ver Tá, tem que ser Tem que ser no jeito Uuuuh Esquivei Já era Ai Me pegou, desgraçado Não é páreo Para o espartano Sou esparta, irmão Guerreiro Seremos 300 contra 30 mil Nem lembro Quanto são, mano Será que eu nem lembro? Caraca, esse Leonidas aqui Tá diferente, mano Acabamos com eles, mano Ó o Judas Quem já viu aquele filme Nos espartanos Só que é uma sátira Em vez de ser a versão A história é real É a história engraçada Mano, assista Pelo amor de Deus Assista É muito bom, velho Muito bom mesmo Quando o Xerxes dizimar Sua linhagem da face Tem um gordinado, velho Tem um gordão Que ele é guerreiro também Mas ele é gordão Eles tudo são salhadão Cheio de gominho Na barriga e tal Aí o gordão vai lá E desenha os gominho Na barriga dele E ele cumprimenta Os caras beijando Que bagulho Que bagulho É muito doido Olha a Laila Bem bonito o jogo Já assistiu Esse filme é muito bom Tô jogando no controle Da Xbox Pra quem tá perguntando Mas é no PC O game Ânimos Ficou louco pra ver Como é que vai ser O Valhalla, velho Nossa, o Valhalla Vai ser muito da hora de jogar Ah, eu vou jogar No modo normal, tá? Todos os jogos Eu jogo no modo normal, velho A primeira vez Escolha o mundo de jogabilidade Modo guiado Uma experiência mais tradicional Marcadores estão sempre visíveis E o objetivo da missão São fornecidos automaticamente Acho que é interessante isso aqui Uma nova abordagem Para a jogabilidade É preciso investigar o mundo Para descobrir alvos, objetos Tá, eu vou fazer isso primeiro aqui, mano Porque eu não quero demorar muito Pra zerar esses dois, né, velho Você pode sempre mudar de ideia depois Escute, Layla Antes de você partir Se este livro estiver certo Esta lança Esta história Mudará tudo Está botando muita fé Numa informação Um pouco não confiável Historiador ou não Exatamente, ô Josmar É muito bom, mano Até a Britney Spears Se eu não me engano Aparece no bagulho Uma versão Zoada, claro A hora que ele começa A chutar os caras No buracão aquele lá É mó da hora também, velho É Espartalhões Eu acho que é Espartalhões É alguma coisa assim O filme é a versão Uma sátira De Esparta Não lembro se é exatamente Esse filme O resultado da busca Duas ocorrências encontradas Escolha com cuidado Você não poderá mudar Seu personagem Ah, eu posso escolher Se eu vou ser O Alexios Ou a Cassandra Ó, eu sei que No Origins Eu tenho que escolher também Se eu não me engano Entre um homem e uma mulher, né Cara, eu vou mais Eu vou mais Brucutuzão Mais Me ganhou pela barba Aqui o Alexios Nesse eu vou com ele Talvez quando eu for jogar O Origins Eu irei com a Cassandra É Espartalhões? Ah, então tá certo O nome do filme Eu vou de Alexios Provavelmente no Origins Se tiver a opção Eu devo pegar A mulher 431 a.C. Aí vamos nós O começo da guerra Do Peloponeso Boa sorte por lá Sem pressão nem nada Mas todos estão dependendo de você A Vistergo não vai vencer dessa vez Se o que o livro diz é verdade Nós encontrarmos o artefato Os assassinos terão uma chance De triunfar de novo Você consegue E Vitória Leia o livro Ele contém os segredos Que não poderei encontrar sozinha Quando estiver lá Sim, sim, Capitão Bora Não, mas tem o Marco Ele desenha depois O tanquinho na barriga dele A parte do buraco É a que eu mais gosto Aquela é maravilhosa Aquela cena lá Ilha de Cefalônia Esse bundão de pedra aí Cara, jogou bonitaço Torneios no canal Quando eu consegui Uma placa de captura E um iPad Ou um iPhone Pra poder Fazer Captura com a placa Porque Androide É muito difícil É muito difícil Tu conseguir fazer A captura de Uma placa É muito difícil Tu conseguir uma placa Que capture Androide Seria muito mais simples Porque eu tenho Todos os telefones Que eu tenho São Androide Caraca, mano Olha esse mapa Bonitaço Como é que é o nome Da águia mesmo? Eu não lembro Eu já vi Falar dessa águia aqui No Oriente Se eu não me engano Também tem, né Ó, Alexios Caraca Bonitão o jogo, cara Cê é louco, véi Pena que Quando você tá assistindo Isso aí no YouTube Perde bastante A qualidade, mano Porque o YouTube Tem uma parada Que ele dá Uma pixelada Alguns gráficos Mato Cabelo Essas paradinhas Ele dá uma pixelada Cês não conseguem ver A mesma qualidade Que eu vejo aqui Quando eu tô gravando Nossa Nossa Malaca Fora, olha a inclusão Já vai tomando Já, já vai tomando Aperte R para travar a mina Ah O que é aquilo ali? Eu ganhei aquilo ali? Ah, eu tô ligado Que não Olá, Free Fire Vão puro lá atrás Eu sei que eu tenho Umas roupinhas Que eu posso Eu ganho umas roupinhas Durante o jogo Que eu posso colocar No meu personagem, né Tá mostrando Um monte de bagulho aí Caraca Aquele capacete Parece o capacete Do predador, véi Isso aí eu já tenho? Ah, louco Eu quero ver aquilo ali Não vai parar mais, não? Tá, bora Tá, como é que eu faço agora? Meu Deus Eu não tô conseguindo me mexer Ah, tá Agora liberou Pra eu atacar Nossa Ui, que delícia, véi Só lambida Já era Ele usa duas 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 Dagas Caraca, mano O Alexus é O mano da porra, véi Não dá pra continuar assim Ei, cruza a perna Pra não aparecer O bagulho aí, mano Caraca Tá bonito o jogo, hein, véi Na moral Ih, rapaz Esse é o Ludus em 4K Exatamente O início desses jogos assim, mano Geralmente tem bastante cutscene, tá Então provavelmente esse primeiro episódio Vai ter muita cutscene Cara, tá muito bem feita Essa águia, véi Uma águia é um gavião Parece um gavião, mas é uma águia É águia Tem uma espécie de gavião aqui Onde eu moro Que é bem parecida com esse aí Ícaros É só uma águia Ícaros Ícaros é só uma águia Vou pedir para Zeus Para você Ela é só uma águia Nós já falamos disso Eu sei Eu sei Ele é só uma águia Então O que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo Marcos está procurando você O que aquela peste quer agora? Eu não sei Ele quer que você visite a casa nova dele No vinhedo dele Pô, que jogo bom de jogar, mano Eu tinha jogado O Odyssey Pô, eu já gostei muito, cara É na estrada para a Sami Ele disse que ficará rico com o vinho Desde quando o Marcos tem um vinhedo Onde é na estrada para a Sami Vou encontrá-la Vou encontrá-la Ó os dois Eu não tinha matado vocês não, mano Escolhas As escolhas que você faz Terão consequências Tanto diretas Quanto indiretas Pense bem em suas escolhas Pois algumas afetam a história E são permanentes Adoro jogo assim, mano Adoro jogo assim, velho Deu fora daqui Você vai morrer Deu fora daqui Eu vou matar Fui piedoso Piedade é algo que Os grandes devem ter Caraca, que jogo Mano, que jogo bonito, velho Na moral, velho Esse jogo tá muito bem feito, cara Rodando lisinho Olha só Olha que maravilha, mano Onde é que eu tenho que ir? Aqui lá em cima Aperte já para escalar Nossa Mas que mentira Ele pula lá para cima da casa direto, ó Nossa Que isso O assassino se for de raiz Opa Ah, para aí Como é que eu vejo? Eu quero ver a roupinha Roupinha, roupinha, roupinha Deixa eu ver Eu tenho roupinha aqui Eu tenho roupinha Salvar Salvamento rápido Eu tenho certeza? Sim Claro que eu quero Pode salvar Deixa eu ver aqui Meu Deus O que eu fiz? Ah, tá Tá querendo um save aqui Como é que eu volto lá? Tá Eu quero ver esse capacete aqui Ah Tá Não Não exigido Tá, peraí Eu posso Vá ao inferno Para entalhar Ah, vá ao inferno Nossa De onde é que eu li Inferno, mano? É ferreiro Jesus Eu li Inferno ali Como é que eu tenho que morrer? Tá Isso aqui eu tenho que fazer, né? Ok Não, mano Volta lá As espadas também, né? Só tem essa daqui Por enquanto Isso aqui, ó Ah, tem vários bagulhos aqui, mano Ah, não Para aí Tem um bagulho ali Que eu tenho que pegar Tá E agora? Ah, é só para eu ver Tá, equipei essa Eu tenho arco? Não tenho arco e flecha Poderia ter, né, velho? Depois eu vou ler com mais calma Opa, eu tenho Um arco fiel Mas quebrado Precisa ser consertado Tá, como é que eu faço Para consertar esse arco aí? GG aqui, né? Não tenho roupas Opa, tem uma armadura aqui sim, ó Deixa eu ver se eu tenho mais armaduras Tenho aqui também Uma armadura de Bilal Uma de punha aqui, não Infelizmente, não E uma de perna tem Não Ah, GG Isso aqui é o quê? Isso aqui não é nada, né? Ok 360 metros Vambora Caraca, que jogo bonito, velho Na moral Pena que no YouTube Vai dar uma pixelada Esse game aqui, velho Opa, opa, opa Um cachorrinho, velho O que esse cara quer com esse maluco do Free Fire aqui, mano? O Marcos comprou um novo vinhedo em Colônia Vamos lá, vamos lá então, mano Onde é que eu me jogo? Eu me joguei ali, né? Ah, tá Aqui eu me agacho Vou dar stealth Aqui eu me agacho Aqui eu me agacho Eita Eita, 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 eita Trepe, trepe, treposa Trepe, treposa Fica da puta Fica da puta Oh, eu defendi, mano Vem, vem Que bom, cara Não, não quero carregar, não Joga esse cara no raio que eu parto É isso Ah, era carregar de novo Não quero carregar, mano Não tem como saquear esses caras aqui, não? A minha vida recupera sozinha Foi isso mesmo? Coitado, matei até o cachorro Nem sei se era pra matar o cachorro, velho Caralho, cheio dos Free Fire aqui, mano Vai embora Ah, eu tive que abrir outra aba Na Nima, o que que foi? Ah, trava Tinha dado uma travada Salve, Blackinho Salve, Ale Ale Alessandro Obrigado aí pelos trevas, galera Vamos em frente Vou dar uma explorada aqui no mar Tem como dar um Stealth aqui no mar? Ah, olha aí, ó Ah, eu ativo aqui pra chamar Pra chamar Icarus Que é a minha, né? A minha águia, né? Isso aqui eu posso identificar os bagulhos tudo Tá, beleza Volta Seu alvo está próximo Ah, tá, eu tenho que achar ele mesmo Não, cara Definir alvo é no ar, né? É isso? Aqui é o bagulho do cara É lá que eu tenho que ir? Não Irmão, irmão Mas eu acho que é ali Eu já marquei O que eu tenho Onde eu tenho que ir Não marquei? Encontre A Enigma A Enigmata Não sei o que Mas não é aqui Como é que eu faço pra achar? É ali, então É aqui que eu tenho que vir, então Ah Tá, agora eu entendi como é que funciona Aquela bolinha que aparece ali Marca onde eu tenho Aponta pra onde eu tenho que ir Tá, agora eu entendi Tá, como eu falei É a primeira vez que eu tô jogando, tá, gente? Não venha você que já zerou o jogo Ah, Blake, como você é É claro que dá Tem que ver a bolinha ali, Blake Ah, porque tem uns caras que são meio assim, tá Ah, não viu ali o bagulho, cara Cara, tem umas dublagens Nos personagens que é meio, né? Salve O Emer Obrigado, Ricardo Obrigado pelo trevo, mano Já vi que esse Marcos aqui é um cuzão, velho Atrás de você Acho que querem te machucar Queria que tivessem me dito isso Antes de terem me achado Mas deixa isso pra lá Você comprou um vinhedo, Marcos Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho Você gosta de vinho Todos gostam de vinho E comprou vinho Por que não de mim? Você não sabe fazer vinho Por que você não sabe cultivar uvas E nem fazer vinho? Eu aprendo rápido Você cultiva uvas na vinha E disso você tira o vinho Ah, você fez assim? Qual é que era a sua outra conta? Você me conhece Deveria saber que Obrigado, Ismael Vale pro trevo Cadê? Não nesse momento Então vá pegar É pra já, camarada É pra já Ah, que eu gostei da dublagem Da nossa personagem, mano Tem um comerciante em Sami Eu não sou muito bom Com essas coisas, como sabe Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? E está só esperando por você em Sami, camarada Quem é o comerciante? Dures Você conhece o Dures? Ele é bem legal Dures? De novo? Por que ainda empresta dinheiro a ele? É um amigo leal Não quero a família dele passando fome Você é um bom amigo Mas é péssimo com dinheiro Onde está Dures? Onde eu encontro o Dures? Uma loja em Sami Com vista para as docas Você sabe disso, Alexios Ele vai estar lá? Está me confundindo com a Pitya Não tem como eu saber Quero minhas dracmas Eu vou escolher um cavalo agora? Já quero escolher Que tal o cavalo da esquerda? Que tal... Me fale deste aqui O Skiro Você tem bons olhos para animais fortes, camarada Esse cavalo escala montanhas como um bode O que está no meio? Me fale dele Ah, você escolheu uma belezinha, camarada Aquele cavalo é de Tessalônica Criado com coragem E agora, mano? Qual cavalo eu pego? Gostei do que está à direita Ah, o Macedônio São criados para a batalha Cavalos de guerreiros Rapaz, eu acho que eu vou pegar o primeiro Eu fiz minha escolha Qual deles vai ser? É o cavalo da esquerda Gostei dele Aquele da esquerda Uma... Ah, bela escolha Mas esta raça aqui tem algumas Peculiaridades que você talvez não conheça Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno Qual peculiaridade? Rapaz, e agora? Eu acho que então seria melhor eu dar ponta aqui, né? Senão o cavalo é mais guerreiro, né? Hum Eu quero ver o que ele fala com cada um deles, mano E agora, mano? Caraca, agora eu não sei Ele está só me zoando, eu acho Eu vou pegar o primeiro e foda-se Foi o que ele falou primeiro Eu vou pegar o da esquerda Foda-se Foda-se, eu vou pegar esse aí É esse aqui que eu quero Tenho certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos Todos se beneficiam Ainda mais você Você escolheu o grande Phobos Ele nunca me decepcionou Ué, mano, seja bem-vindo aí, mano Caralho Por quê? Capangas do ciclope Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal Me diga onde eles foram Na direção da praia de Kitimena A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato Sim, vá Mas não se esqueça do caro Duris, Alexius Caralho Opa, opa Cavalo mandou ver Ah, da hora, mano Caraca, andar de cavalo aqui é da hora Gostei Lembra lá o The Witcher Por aqui Vai, bode Entendo sozinho? Se eu apertar ele vai sozinho pra missão? Ah Ah, mas eu não quero que ele vá sozinho Eu quero levar ele Tá, agora eu não lembro pra onde é que é pra cá, né Caraca, olha esse mapa, irmão Na moral, que coisa linda esse jogo, velho Caraca, que jogo lindo, velho Na moral Ah, vai, é Ah, vai, é Vai, é Vocês vão ver a recompensa que vocês vão receber Tá aí, agora? Ah, tá É um tutorial, beleza Assassinar Já era Por que que tu tá com roupa de espartano, mano? Não pode estar com roupa de espartano Tu não é digno Vem, dá bobeira Vai lá, vai lá, vai lá Nossa senhora Delícia, cara Onde é que ela subiu aí mesmo? Que eu nem lembro Ah, eu quero ver Cadê a mina daqui Não tem mais a mina aqui Vem, mano Vem, mano Vem, 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 vem Caraca, deixa eu te assassinar só um pouquinho Toma então, cara Toma, no pescoço Toma Engraçado Para de gemer aí, ó Vou matar aquela mulher também Porque aqui não tem essa daí Toma Uma só na paleta Tudo bem com você? Não foi tão ruim Na última, botaram um pano na minha boca Para eu não morder Phoebe Só Tome cuidado Você está sozinha Já que Talvez eu grave esse jogo aqui em off também Porque eu estou com muita vontade De continuar jogando ele Talvez em off eu continue jogando ele Só tire a facecam E continue jogando ele mais tarde Em off gravando também Sem facecam Não sei também, né? Se der para gravar com facecam Eu gravo com facecam também Esse cara parece o Leonidas No filme, pelo menos Esse aí era eu? O gurizinho? Eu sou filho de espartano Eu sou filho de espartano Eu sou espartano também Valeu, mano Valeu, mano Quatro comos Obrigado, velho Aproxima-se Já chega, Nicolau O sol está se pondo Hora de comer Você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra Ah, Cassandra Será que se eu tivesse escolhido ele Seria o contrário? É que eu estaria com ela E o bebê seria ele? Ah, Cassandra Que a gente podia ter escolhido Jogar com ela, né? Será que é a mesma? Acho que é, né? É, o Alexios Saca os detalhes da barba Do cabelo Até do cabelo no peito do cara Bem feito o bagulho, velho O jogo está bonitaço, velho Na moral Ah, estou com muita vontade De jogar esse jogo, velho Na moral, vai se ferrar, velho Jogo muito bom Gostei muito já Do início da Gameplay do Odyssey Espero que o O Ardins seja Tão bom quanto O Ardins é mais no Egito, né? Talos, o punho rochoso Quer sua cabeça Talos, o mercenário Meus problemas não têm fim É bom você matar o quanto antes Dizem que é muito cruel Vamos matar ele então, irmão Posso voltar à cidade sozinha Hare Hare, baba Bom, gente, seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu não sei quanto tempo tem de gameplay Eu tenho uns 40 minutos Mas Eu devo com certeza trazer mais vídeos Do Assassin's Creed Odyssey Então se você curtiu, deixa o like Comenta aqui embaixo Talvez saia vídeos aí Que eu não esteja gravando em live, ok? Porque, mano Eu vou ficar com muita vontade De jogar isso aqui Eu não vou esperar Pra gravar isso em live, não, mano Estou com muita vontade De jogar isso aqui Então Likezão E é nóis Obrigado aí quem assistiu até o final